Muito bem-vindos ao maior campeonato de montarias em touros do mundo. Bem-vindos ao mundo da PBR! E a bordo desse touro sai do eixo, Jota Canista, abrindo a porteira pra ele, na mão, na mão, na boca, no balaio! Já joga no braço, é pequeno, é pulador! Abre o bacis, porra quem sabe, ali é o do eixo! O parado do Mundo, em palmas! E a experiência de Emerson Lopes bota fogo na disputa pelo primeiro round da etapa aqui em Aracatuba. Olha como esse touro é forte, na esquerda, como eu disse, 90 graus a todo instante, tentando empurrar o Emerson pra frente, olha como ele breca, usa muito bem os dois joelhos. Simplesmente, temos um novo líder! A maior até o momento pode aplaudir! 90 pontos! E uns de segurança, o dosco nessa etapa maravilhosa, o Snoop Júnior, Elton Toledo, destróbilo no abrindo a porteira pra ele, na mão dele, joga, joga o braço, joga, joga! Atrás da nuca, quem sabe, rodando pra trás! Parado do Mundo, em palmas! Quando nós falamos bem-vindo ao maior campeonato de montarias em toros do mundo, nós falamos bem-vindos ao Mundo da PBR, valendo pontos para o campeonato nacional e também pontos para o campeonato mundial. Tudo que o Elton precisava era desse touro Snoop Júnior, porque a troca de direção, esse touro vem rodando do lado esquerdo, do lado que ele segura a corda americana, aquele braço direito, olha! Os movimentos são sempre precisos na hora e no lugar certo! Vamos ver os números! oitenta e sete pontos! Ação não é somente dos competidores, abriu! Já destróbilo no alto pra ele, no alto, Miguel Alves, vai pra cima da máquina, o tempo é quente! Fechou o tempo lá! Parando dele, palmas! Tá aí o jovem de 22 anos de idade, Miguel de Jesus, ele foi a revelação da temporada 2022, e ele teve a sorte de montar nesse touro, o tempo quente, vocês notam que é um touro que entra rodando do lado esquerdo, do lado que ele segura a corda americana, e olha como ele consegue fazer as manobras de forma perfeita! oito segundos montado por Miguel de Jesus! Valeiram a nota e ela é... oitenta e oito vírgula cinquenta pontos! Parabéns! Parabéns! Ele não quer saber de nada, ele tá com tudo, G! É um garoto de apenas dezoito anos de idade, um dos maiores nomes da temporada, já valendo para a temporada 2025, e olha o talento que esse jovem tem pra montar em touros, ó, Rio Preto da Bela Vista, ele segura a corda americana com a mão direita, o touro entra rodando o lado esquerdo, faz movimento contrário da mão dele, olha a perfeição que ele domina durante os oito segundos! Oitenta e sete pontos, se cresce! Agora é... Mais competidores voltaram nesse torco oito segundos! Simplesmente americano, uma máquina, J.K. Estou vendo o nome da porteira, pula ele na mão, na mão, na mão, não jogou o braço em cima! Mostrou o bingo pra São Jorge, ele vai para no boi! Palma, sai, ele pula fora! Welcome to my Bengals, baby! Bengals, topode, dá um grito bem forte, Arassatuba! O esporte mais radical e perigoso do planeta, o esporte do agro, vencendo o touro americano, o atual campeão da etapa final de Barretos, no primeiro final de semana! E tudo que ele precisava era do americano, rodando na direita! Temos um novo líder! A maior até agora do segundo round! 89 pontos! Vitor Manoel Diaz! Manda pra fora, foi acionado o clock, Janis, abrindo a porteira, pula ele, saindo alto, pulando da mão dele, jogou o braço em cima, e sabe, contra a ter lado, abriu a de fora, a caixa de ferramenta, faz barulho, Arassatuba! Hashtag Sabadou com o PBRG! Começa quente a disputa pelo terceiro round, e começamos com o jovem de 19 anos de idade. Vocês vão ver que as manobras que ele vai fazer a partir de agora, porque ele é canhoto, e o touro tocaia também entra rodando o lado esquerdo, tudo que ele precisava, ele vai abrir aquela perna direita, manobras ousadas para ganhar pontos a mais na avaliação, que é de 0 a 50 do competidor. 87,75 pontos! Eco Power com o agente por aqui, Arantes, para a Sotuba! Já na sua máquina, viz, trabalhando a porteira, na mão, na mão, rodando alto, ligeiro boi, vai te adotar, só abriu a caixa, parando no mui, palma! Simplesmente, Wearing Bet, JK Bucking Bulls! Quentíssimo! O terceiro round, é o segundo homem a montar em seu torpo de segundos, temos um novo líder! Chegando o moto 89.50, vamos aplaudir! Eu já caí no mundo, me deixei iludir, aí bonito, André do Brasil! Eu estava descerrada, e quase te perdi, vamos em cima da máquina, mas segundos, ele já está no relógio, distribuindo, está abrindo a porteira do americano, da CDF, achou um jeito de pular, na mão dele, escondido no alto, vai parando no boi, palmas a ele, e pula fora! Quem gostou, pode dar um grito bem forte, a nossa clube! Campeão em catalão, lá no Goiás, na temporada 2024, ele vai fazer uma montaria fantástica, todo o que entra rodando na direita, ele segura a corda americana, com a mão direita, ele é destro, tudo o que ele precisava, temos um novo, não, nota! 88.25, pode aplaudir! I'm a Rock Believer! Uuuuh! Já entrou na brinda, a porteira do Coliseu, mandou nas mãos dele, já debiu na mão, jogou o braço, jogou em cima, andando para trás, abriu ali fora, caixa de ferramenta, parando no boi, palmas! Bem-vindo ao Esporte do Agro, bem-vindos ao maior campeonato de montarias em toros do mundo, é a PBR, vale pontos para o campeonato nacional, e também para o campeonato mundial, uma montaria tecnicamente perfeita, um touro que entra rodando na direita, e ele é destro, segura a corda americana com a mão direita, 8 segundos para ele, 86 pontos altos! Assume a liderança do centro da arena, maior nota do round de hoje, 89,50 pontos, Vinícius Piero! Já destrói na brinda, a porteira, quem sabe, cada volta eu recomeço, na contra dele, senta na corda, a gazaia, a gazaia, e o pulo duro, palando dele, palma! Somente quem gostou, pode bater palma em cima, o Berlanja! Aí, ele mostra que também quer ser o campeão em Arasatuba, automaticamente veremos ele no round final, é o primeiro homem victo, e olha como ele monta de forma perfeita, o touro entra rodando do lado esquerdo, faz movimento contrário, e segura a corda americana da alça americana com a mão direita, a partir de agora, olha como ele solta, ele abre as pernas, e não garra no touro, que movimento perfeito de Kleber Henrique Marques, chegando nota, lidera, aí é gorda, o round é dele, 89 pontos! 30 segundos, ele veio no relógio, já não é mais 30, 25, já passou de estrelas, abrindo a porteira, na mão dele, na mão dele, ligeiro doi, acudiu, as esporam, pulo duro, quem sabe, chamando a responsa, palmas a ele, pula fora! 24 anos de idade, um super talento do campeonato nacional, com certeza, a partir de agora, ele retoma a liderança da competição, tudo o que ele precisava, era do avesso do Fernando Alves, porque é um touro que entra rodando do lado direito, ele segura a corda americana com a mão direita, olha como ele vai buscar, pulo a pulo, temos um novo líder do quarto round, Lucas Araújo! Simplesmente a nota chegou e veio 89,75! Por aqui está conosco, destabilando no alto, abriu a porteira, o boizinho da cara branca, depilou, na boca do balaio, jogando o braço, cercando o boi, cercando o boi, parando nele, pava! Simplesmente tem direito ao frete Jefferson! 24 anos de idade, mais um talento dentro do campeonato nacional, tudo o que ele precisava, era do novo tempo da DF, é um touro que entra rodando na esquerda, e ele também é canhoto, segura a corda americana com a mão esquerda, olha como ele vai buscando, pulo a pulo, e no final da montanha, ele vai abrir a perna direita, vai fazer manobras ousadas, para marcar pontos a mais, 87 pontos, vamos aplaudir! Lucia sente ver esse evento, e simplesmente também é o líder do round, 89,75 pontos, quem sabe nesse exato momento, crava a sua história, vai pra cima, Snob DF abriu, o pintadão, quem sabe jogando pra ele, na mão dele, difícil boi, joga o braço, joga, 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 na mão dele, abriu a de fora, separou ali dentro, palmas para ele, bate palma bem forte, fora essa turma! O campeão de Santo Expedito, o campeão de Itapeva, é um dos competidores mais constantes, dentro do campeonato nacional, olha como ele monta fácil, a altura dele, ele é alto, porém ele sabe usar tudo, que ele tem a seu favor, é um touro que entra rodando na esquerda, do lado que ele segura a corda americana, olha como ele vai buscando, pula a pulo, mais um touro vencido, dentro do campeonato nacional, por Elton Toledo! Valeu a nota, simplesmente, 87,25, aplaude aí! Já ganhou a sua fivela, valendo a temporada 2025, campeão de Aras! Agora sim, destrubrando a brinda, a porteira Gerson, vai Gerson, na sua mão, joga, aí eu sei que você gosta, leva o legal, jogando em cima, nossa, pera do Nubu, e palma! Gerson Arantes e Paranaíba! 4 e 4! É o competidor 4x4 do campeonato nacional, tudo que ele precisava, era um touro que entrasse rodando do lado direito, porque é do lado que ele segura a alça da corda americana, e olha como ele vai buscando, pula a pulo, campeão de Araras, já valendo a temporada 2025, terceiro colocado do ranking, segundo touro montado por 8 segundos, na etapa de Arasatuba, 87,50 pontos! E aí eu chamo a atenção de todo o sindicato rural de Ararasatuba, ao presidente do Sinan, Tomás Rocco, viva mais! Olha o que vocês trouxeram para Ararasatuba depois de 12 anos, simplesmente é o esporte do agro, é o esporte mais radical do planeta, é o maior esporte de montaneza em todos do mundo, PBR, montado por 8 segundos, 86,50! Festa icônica e memorável, já que estamos abrindo a porteira pra ele, na mão dele, cercou o boi, jogando o braço, atrás da duca, quem sabe, joga o joelho dele, parando em cima do boi, para o barro! E o sindicato rural de Ararasatuba vai presenciando os melhores montadores em touros, e os melhores atletas de pulos do Brasil, está aí o campeão da etapa de Catalão no Goiás, ele segura a alça da quadra americana com a mão direita, o touro vem rodando do lado direito, do lado que ele segura a quadra americana, 8 segundos pode colocar ele na decisão final, valeram a nota de 86 pontos! Mais, King Air pra você, na sua mandada de estrapeiro, abrindo a porteira do King Air, já pulando no alto, eu dou um segundo, eu dou a mão dele, abre uma montina, vai parando, calma, sai ele lá! Sinal de positivo, quem gostou faz barulho aí galera! Estamos falando do campeonato que vale pontos, para o campeonato nacional e também para o ranking mundial, e olha o que o atual campeão nacional vai fazer, ao vivo, entra rodando na esquerda, do lado que ele segura a quadra americana, ele vai abrir a perna direita, vai fazer manobras ousadas, simplesmente, a maior nota de todo evento até o momento, 90 pontos, 90 pontos, 50 pontos, ponte aí galera! A partir de agora na disputa final, a bordo do Grafri, fica estrapeiro, abrindo a porteira, na mão dele, na mão dele, joga, 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 contra a mão, é contra a mão, é mano e pona, de cima da máquina, e pona! O show da PBR, quem gostou, bate palma e grita na safra! A disputa fica quente E o jovem de 18 anos de idade mostra que realmente vai brigar na fiveira de revelação do ano Toro testa ele, entra rodando na direita Inverte o sentido e a partir de agora O Toro que roda com muita pressão pra trás Valeu, 90 pontos, pode aplaudir aí A partir de agora ele senta em cima da conta Quem sabe da final Destornando, abrindo a ponteira pra ele do Império no alto Jogando na contramão dele, separou, abriu ali fora Parando em cima do mui, palma Mais uma vez, quem gostou, bate palma e dá um grito a nossa turma É o quarto homem a montar em seu touro por oito segundos Na decisão final Invito na competição Tudo que ele precisava era esse passeio perfeito É um touro que entra rodando na direita Olha como ele tá sempre na frente do touro E aquele braço direito, ó, tá em sincronia Na mesma pegada, no mesmo tom de movimento do Império Oito segundos Temos o novo líder da etapa de Arasatuba Ele é o novo líder, oitenta e oito vírgula vinte e cinco Pode aplaudir Nada na boca do Tacho Exame no polo sul Na mão dele Joga Parando no mui, palma Uma decisão final na Esporasatuba E o desovem de dezenove anos de idade bota fogo na decisão final Vocês notam que o touro entra rodando próximo ao brete do lado esquerdo Do lado que ele segura a corda americana Mais um touro vencido por Riquelme do Santos Valeram a nota de oitenta e seis vírgula cinquenta Vamos aplaudir ele aí I know the way you feel De paralonimal Dez saídas dentro do campeonato nacional O Brasil estabeleceu abrindo a porteira pra ele Na mão, na mão Rodando ligeiro, dando croque A chamada, ele vai parar Acudiu pro lombo do Nucatão Vai passar ele lá Mais uma vez Pode aplaudir Pode aplaudir Aracetuba É um touro de genética Do André Matzker É um touro que também brigou Pela fiveira de melhor touro da temporada É o top 5 hoje do Brasil E é em cima dele O campeão de socorro E o campeão de Uberlândia semana passada É ao vivo É o esporte do agro Mais um invicto na competição Simplesmente Temos um novo líder da etapa de Aracetuba Meus amigos Valeram a nota 90,25 e setembro Aracetuba